Dominou com qualidade, soltou pelo lado para o Oscar, dentro da área, fala Oscar, pedala, Oscar caiu, pediu, pina, piaute! Oscar caiu, é pia, piaute para o Internacional! Na jogada rápida pelo lado esquerdo, Oscar limpou com uma qualidade que Deus lhe deu, caiu, e a falta dentro da área, falta é piaute! Concentração total, e a massa pronta para explodir, para levantar, da Alessandro, camisa número 10, vai ser autorizado, camisa número 10 da Alessandro, correu para a bola, bateu! Gol! Gol do Colorado! Gol do Colorado, da Alessandro, camisa número 10, aos 16 minutos do segundo tempo, de pênalti, da Alessandro, levantando a massa colorada, sinta o gostinho da Alessandro, sinta o gostinho do Internacional, a torcida está contigo! Gol do Colorado!